O que está acontecendo com os alertas para a live feita pelo console, ou seja, do PS4, PS5, do Xbox? Eu fiz um vídeo de uma extensão da Twitch chamada Freestream Alerts. Essa extensão eu fiz no passo a passo, ela estava funcionando por muito tempo, porém, pessoal, eu estava aqui olhando os comentários da galera e fui fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo com essa extensão. Olha só, se a gente dá uma olhada aqui no que o pessoal está falando, fiz tudo exatamente à risca, porém não consegui ativar na Twitch, não sei mais o que fazer, não está funcionando. Fiz de tudo, mas não consigo ativar a extensão. A gente vai descendo, não consigo ativar. Cara, fiz de tudo, mas não consigo ativar como sobreposição. Então, está rolando uma situação que eu quero te explicar. E claro, pessoal, eu vou sem enrolação direto ao ponto, mas por favor, deixe o seu like, se inscreve aí no canal, apoie esse tipo de conteúdo que eu estou sempre olhando o que a comunidade está falando. E uma promessa, até o fim do vídeo, eu vou te passar outras opções para você fazer live pelo console e ter esses alertas sem precisar de um computador, tá bom? Porque essa daqui, pessoal, quando a gente procura, Free Stream Alerts, a gente vai dar uma olhada nela. Free Stream Alerts, Easy Free Stream Alerts, é só clicar, tá bom? Essa daqui, pessoal, se você vir aqui no botão configurar, você vai abrir o site da Alned para realizar a configuração. Você vai fazer uma série de passos e aí, quando você for ativar, que é o que o pessoal está reclamando, vai vir aqui e não consegue ativar como sobreposição 1. Ou seja, se você dá uma olhada, está escrito, precisa de configuração, mas a pessoa terminou de preencher todos os campos. E não dá para ativar e eu descobri o porquê. Vou comentar com vocês. Olha só, pessoal, eu fui olhar a minha conta da Twitch, que eu já tinha configurado a extensão e ela está ativa aqui. Eu até estranhei a galera comentar que não estava conseguindo ativar, porque ela está ativa aqui no meu canal. Está vendo? Está como verdinho sobreposição 1, tá bom? Aí eu fui olhar se tinha algum aviso, se as telas mudaram. E assim, pessoal, para minha surpresa, muita coisa mudou. Se você olhar o menu aqui da esquerda, a gente já chegava clicando em configurações. Você pode ver que está bem diferente. Eu não estou na seção de configurações, eu estou na seção de alertas. E eu descobri que tem aqui mais cines, construtor de cenas, sobreposições. Tem outras telas que até vinculam aqui com os alertas. Mas assim, primeiro, vamos focar os alertas antigos. Eles estão funcionando? Aí eu fui dar uma olhada na estrutura que eu criei em 2023. Dia 16 de 2 de 2023 estava funcionando certinho. Dá uma olhada. Estrutura principal dos alertas. E tem uma anotação aqui, V3, a versão 3, migration required. Tem uma migração aqui que tem que fazer. Se eu tentar editar o alerta, pessoal, vou clicar aqui, editar alerta, vai vir essa mensagem. Olha só. Com o novo construtor de cenas, vem um novo sistema de alerta. Então, realmente mudou. Com o qual você pode controlar e configurar seus alertas ainda melhor. Se você deseja continuar usando os alertas da Uned Pro, por favor, aceite a mudança para o novo sistema clicando no botão. A partir desse momento, você pode adicionar os alertas ao construtor de cenas, que são aqueles outros menus, e integrá-los como fonte de navegador. Pessoal, fonte de navegador, a gente sabe que é uma fonte no aplicativo de transmissão. OBS Studio, Streamlabs, então precisa de computador. Você não precisa mais do plugin Uned Pro para OBS Studio. Aqui eles nem mencionaram da extensão, pessoal. Eu não cliquei aqui no mudar agora, para deixar para vocês verem, fazer o vídeo aqui, mostrar essa mensagem. E o que eu fiz? Eu fui e criei uma outra estrutura de alertas para dar uma olhada. Então, eu vim aqui criar novo alerta e criei esse daqui, alertas atuais. Então, eu vou editar aqui para vocês verem. E realmente, pessoal, agora os alertas você pode ativar aqui e editar, igual eu mostrei no outro vídeo, por o bot de voz e tudo. Só que você tem que vir aqui e copiar a URL da sobreposição, senão você não tem a configuração do alerta. E essa URL tem que pôr no aplicativo de transmissão, no OBS, no Streamlabs. Olha só, copy URL da sobreposição. E eu vou colar ela aqui no navegador só para vocês verem. Vou fazer um teste, pessoal. Dá para vir aqui, alerta de teste, seguir. Por exemplo, aqui do lado, se for a fonte de navegador mesmo, do PC, vai funcionar. E funcionou. Ou seja, a gente tem uns alertas legais para caramba. Só que a gente tem que jogar agora no computador. O pessoal de console, naquela versão, foi migrada. Por isso, não está dando para ativar, pessoal. Porque agora, realmente, se a gente volta aqui no menu de alertas, você está vendo. Tem uma migração da estrutura antiga que não vai funcionar nessa nova. E aí, o que dá para você fazer, pessoal? Vou passar para você duas soluções. Essas duas soluções que eu vou te passar, você vai conseguir abrir a live do console e vai ser igualzinho do computador. Você pode ter feed de atividades, alertas, pode pôr imagem na tela, o chat na tela, tá bom? Direto do console. Você faz a configuração numa aplicação e depois o console capta ela. Essa primeira é o Streamlabs Console. Eu abordei nesse vídeo. Eu estou deixando aqui para vocês darem uma olhada o tutorial completo. E aqui no site deles, eles mostram uma prévia. Você vai ter um editor onde você vai pôr sua captura de tela, os alertas. Eu vou te mostrar os alertas do Streamlabs Console, como que você configura. Eu tenho um vídeo disso, tá bom? Porque aqui no Streamlabs Console, você ativa o alerta e depois você faz uma configuração na web, uma vez só. Mas em resumo, você consegue fazer esse teste gratuito de sete dias e aí você vê como que é essa transmissão. Vai ficar realmente igual ao PC, do jeito que você quer, tá bom? Eu sei que o URL a gente não consegue colocar aqui. Então, aquele alerta lá da Allnage não dá para pôr. Tem que utilizar o alerta do Streamlabs. Aí você vai criando os layouts, customizando. Não precisa de um PC e depois você pode controlar a transmissão através do seu celular, tá bom? Tem ali uns controles que ficam legais. Aí, essa aplicação, ela vai vincular com os alertas do Streamlabs.com, tá bom? Aqui, você entra logo com a sua conta da Twitch e no menu da esquerda, você pode ver que tem um menu aqui, pessoal. Todos os widgets. Pode clicar e aqui a gente procura a caixa de alerta. Então, vamos descer um pouquinho, ó. Alertbox. Essa opção. É ela, pessoal, que vai te trazer os alertas ali para a live do console. Então, é só você ativar no Streamlabs console e aqui você ativa tudo também. Não vai precisar dessa URL, ele vai captar sozinho. Mas você tem que vir aqui até os alertas de seguidores. Aí você tem que deixar aqui nesse campo ativado. E vai fazendo isso para inscrição, doação, bits. E aí vai captar lá no Streamlabs console. Aí você tem os alertas. E uma outra opção, que não é só para a Twitch. Aqui dá para abrir para o Facebook e para a YouTube. Você consegue abrir do console com o Lightstream e dar uma personalizada como se fosse do computador. Porém, o YouTube e o Facebook não tem os mesmos widgets que a Twitch, né? Então, a Twitch que você vai conseguir personalizar mais. Esse daqui é uma aplicação igualzinho ao Streamlabs console, tá bom? Também é paga. Esse vídeo não é patrocinado. Não tenho nenhum código para passar para vocês. Mas são duas soluções para ter live pelo console e você conseguir customizar mais. O Streamlabs console, é certeza que os alertas para a Twitch vão funcionar. Eles prometem e entregam isso. O Lightstream, eu estou te passando essa opção, mas eu ainda não validei e não utilizei. Esse daqui é pago. Tem que pôr o cartão até para validar os 7 dias. Mas eu queria estar trazendo, pessoal, essas opções para a gente estar trocando uma ideia e abrir esse assunto aqui, deixar em aberto. Se tem pessoas com a configuração antiga que não desativou a sobreposição, se está funcionando, comenta aí, tá bom? E eu vou procurar trazer mais opções. Streamlabs console é o primeiro que eu ia passar. E o Lightstream, esse daqui tem a mesma proposta, tá bom? Se puder também, deixa o like, se inscreve aí no canal. Estou sempre olhando o que vocês estão fazendo. E comentando para estar agregando aqui nos assuntos dos vídeos, beleza? Tamo junto. Obrigado pelo apoio e pelas visitas e até o próximo conteúdo.